Alemark, vários desacreditaram, vários me negaram voz, mas aê, Deus é justo Sempre soube como eu só ia virar realidade Desfrutar da melhor forma com os parceiros de verdade Aprendi que o bom da vida é viver intensamente Até me chamam de louco, mas um louco consciente Eu me lembro muito bem de quem falava mal de nós Que era só uma fase, vários já me negou voz Acharam que suas palavras iam afetar minha mente Não deu muito certo, eu tô firme e forte Não deu muito certo, nós tá firme e forte Sabe aquele som maneiro que tu gosta de escutar? É daquele menor que você criticava E aquele foguetão e um apê no Guarujá É daquele menor que você criticava Sabe aquele som maneiro que tu gosta de escutar? É daquele menor que você criticava E aquele foguetão e um apê no Guarujá É daquele menor que você criticava Sempre soube como eu só ia virar realidade Desfrutar da melhor forma com os parceiros de verdade Aprendi que o bom da vida é viver intensamente Até me chamam de louco, mas um louco consciente Eu me lembro muito bem de quem falava mal de nós Que era só uma fase, vários já me negou voz Acharam que suas palavras iam afetar minha mente Não deu muito certo, eu tô firme e forte Não deu muito certo, nós tá firme e forte Sabe aquele som maneiro que tu gosta de escutar? É daquele menor que você criticava E aquele foguetão e um apê no Guarujá É daquele menor que você criticava E aquele foguetão e um apê no Guarujá É daquele menor que você criticava É daquele menor que você criticava